Música Beleza Estamos no outro vídeo Vídeo passado eu até falei que nós ia fazer a linguiça Mas o outro vídeo ficou muito grande Então deixamos aquele vídeo daquele jeito mesmo E hoje vamos dar sequência Vamos encher linguiça Beleza Quem não é inscrito aí se inscreva Compartilha, comenta Eu sou o Marcelo do Sítio Galique E vamos lá Calma Calma né Aqui está a tripa São dois pacotinhos Cada pacota tem 10 metros Largo uma linguiça Peloajando Ai ai quero que coleta É leider Carro Pare Carro 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 Vamos, vamos, botar! Não quero, calma! Puxa! O ladinho entrou rápido! Dá para misturar! Não, estou aqui, não se preocupe, se preocupe lá com você, enche lá. E a primeira horta de linguiça está pronta. Iba! Olha que linguição! Ficou bonita, minha mãe! Ficou bonita! Ficou bonita! Então galera, linguiça foi tudo embutida já. Deu 38 linguiças. Vai dar aí doze para cada família aqui de casa, vai sobrar duas. Vamos levar para o seu Mafra ali, o que estava ajudando nós ontem. Levar para ele experimentar. Ele faz também mata-porco lá. Mas ele faz mursilha. Eu acho que ele nunca fez a linguiça. Então vamos levar umas linguiças, umas duas vortas lá para ele experimentar. Uma dessas ele vai fazer na próxima também. Mas olha, ficou bonito. Tem umas que deram, ó. Meio, ó, avantajado demais. Talvez teria que você dê mais desse tamanho. Aí tem da tripa mais fina. Que nem essas aqui ficou a tripa mais grossa. Mas ficou chique. Ficou bom. Meio uso livre. Tá bom o tempero também. Vamos ter que acertar na defumada dela ali. Mas vamos usar fazer aqui. O pai já colocou, vamos botar o aro. Para botar a lenha ali. Usou os tijolinhos aqui para fazer a base. E aqui está, ó. As partes da defumadora aqui que nós íamos montar. Estou comprando umas tábuas aí. Não sei o jeito que ele quer fazer, mas... Tá aí. Vamos tentar montar aí. A turma foi tomar um café lá. Quer dizer, o pai e a mãe. E estão lá na cozinha brigando os dois. Deus o livre, né? E o resto da cambada aí foi tudo na igreja lá. Que hoje é... Terço das crianças. Do dia das crianças. Era para nós ir. Mas como... Teve esse serviço para fazer hoje aí. Ficamos por casa mesmo. Vou ali tomar um café agora. Sobrou um pouco da massa da linguiça no moedor ali. Daí a mãe está fazendo uns bolinhos fritando ali. E tem o miolo do porco. Que é o cérebro. O pai está fazendo a cebolada ali. Pensa num trem bom. Parece ser nojento, mas é bom demais. Beleza? Já voltemos aí com... Vamos pegar... Vou lá junto com o pai. Cortar um bambu lá para... Usar de... Para as varas. Para pendurar as linguiças. E daí já vamos mostrar nós montando o defumador dele ali. Beleza? Fiquem no aguardo aí. Dito para vocês. E aí vamos começar a montar o defumador aqui. Eu montei de novo aqui que o torresmo ali. Nós íamos moer ele com alho e sal. Para fazer tipo um... Para passar no pão. Fica louco de bom. Deixa eu colocar aqui certinho aqui. E aí A princípio ficou bom. Nós temos aqui uma chapa de zinco. Vamos botar por cima aqui. Sabe o que deu certo aqui? Hum. É. É que agora já pegamos. É para ter... Cortar. Um pouco para cima. Para ficar alto. Né? Não, tá bom. Tá bom. Vamos cortar o bambu agora. Aí ali. Toca fogo ali. Bota a linguiça aqui em cima. E espere que fique bom. Vamos lá embaixo lá. Cortar o bambu. Antes de descer lá para baixo buscar o bambu ó. O torresmo ficou assim ó. Ele não ficou legal. Eu não sei se é o porco. O que ele come. Ficou... Quase que aquele... A gente prensou ele. Aí moe ele ó. E depois mistura. Só o alho ou sal também mãe? Sal, alho, pimenta e alho. Sal, alho e pimenta. E depois passa no pão para comer. Isso fica louco de bão. É um pão com banha... Gourmet. É pesado. É pesado. É pesado. Vai quebrar mesmo. Vamos botar um pouquinho. Vamos lá. Vamos. Vamos lá cortar o bambu. O bambu. O pé descarte. Minha botina ontem eu fui. A gente joga os restos do porco na beira do mato ali. Para o urubu fazer a parte dele. Eita coisa que eu fiz aqui já. Cagado. Aí o urubu vem ali e limpa tudo. Como a gente não usa as tripas, a gente comprou tripa para fazer a línguice. Se não dá muito trabalho ter que limpar. É baratinho para comprar. É baratinho para comprar as tripas. É. Primeira vez que a gente faz linguiça aqui. Marrequinha que estava chocando ali. Abandonou o ninho. Eu vou. Depois eu vou ver. Tem uma galizé chocando ali. Os ovos estão gelados, mas. Isso não quer dizer que o embrião morreu. Essas carolinas não vou dar mais para deixar elas chocar. Ou alguma coisa incomoda no ninho ali. Os próprios franguinhos de corte que nós temos ali. E daí acaba. Acaba se aborrecendo e abandona. Então depois eu vou ver. Tem uma galizé chocando ali. Eu vou botar debaixo dela ali. Já aconteceu já. A marreca abandonou o ninho. Dois dias depois de ir lá ver os embrião. Fazer com a lanterna do ovoscopio. E o bichinho estava vivo ainda. Coloquei debaixo de uma choque e saiu. Olha os ganchos do vizinho aqui. Aqui os ganchos Toulouse. Deu uns 15 kg cada um. Mas é uns bagualdo uns ganchos. Aproximar mais aqui. Bonito esse ganso. Só que é ruim a reprodução deles também. Vamos lá no bambuzal. O rapaz já se atirou na frente lá. Dá uma corrida. Ó, 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 ó... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E o rio já deu uma enchidinha. Que assim não tá correndo água. Agora já tá. Não vou nem pôr o pé. Que daí tá frio que deu o zolife. A lenha juntei que ele deu o que deu. É que não tem mais lugar onde pôr lá em cima. Tirei um tanto e guardei pra poder secar. Senão não tem lenha. O certo é fazer um lenheiro. Aí vai dinheiro. E dinheiro não tem. Então deixa aí mesmo. Então deixa aí mesmo. Aproveitar e pôdar o galho de limão aqui. E depois a gente joga ele. E prender. E prender. Aí ele amarrou. Aqui né. Pé de pé. Ai ai ai. Passou nas minhas pernas. Eu vou subindo lá em cima já. Vou dar uma força pra mãe lá. Fogo na fundenga. Aqui já foi feito errado. Deveria ter feito por dentro aqui. Botado uma. Uma hip igual essa aqui. Feito talvez a. Feito um. Um relevo aqui né. Pra encaixar o bambu aqui. Ou aqui mesmo. Ter cortado e colocado. Ela vai ficar por cima aqui. Mas dá pra fazer né. Mas agora não. Só tem que ver se não vai rolar pai. Depois talvez de colocar a linguiça pregar ela. Mas. Pra tudo se dá um jeito. É a primeira vez. Já tinha um defumadorzinho ali. Mas era menorzinho. Menorzinho não. Era só um. Metado isso aqui. Aí tinha uma porta. Já toquei no fogo ali pra. Começar a fazer fumaça. Uma lenha mais. Mais verde. Isso aqui é de goiaba. Não dá muito vento aqui. Derruba as goiabeiras. A gente aproveita. E a folha fica só em cima aqui. É ela vai ficar daí. Vai ficar aqui ó. Eu falei que era papadela. Não. É a primeira vez. Não. É só levantar aqui ó. Não. Mas deixa assim. Não. Mas deixa assim. Vamos ver o que que dá. Se ver que vai dar errado. A gente faz. Não tem problema. E aqui tá moendo. Não sério. Isso aqui olha. Eu adoro. Meu Deus. Daí foi um pouco mais de banha. Pra deixar ali mais. Mais cremoso. E soca alho aqui. Meu Deus. Só comei com pão. E um café aqui. Isso aqui é bom demais. E as que o baça tá ali. Que o baça. Como é que é torresmo em polonês mãe? Skvark. Skvark? Skvark. Skvark. Fica rindo da própria sua língua. Mas eu fui criado no meio dos alemão. Aqui eu vou falar como agora. Nem alemão não fala. Não. Pois é. Bom dia pessoal. Eu só vou filmar agora. Pendura a língua. Eles estão pendurando a língua. Eles estão pendurando a língua. E está em funcionamento. Projeto linguiça. Também tem a cabeça do porco. O pai desossou ela. Tirou a manta toda. Também vamos botar pra defumar. E foi tirar também pra fazer bacon. Ah, o bacon tem que ter. A melhor par do porco é o bacon. Não adianta. Bacon é vida. Hora esperar o resultado. A fumaça está saindo. E está ali. O fogo parece que está apagado. Mas não. Ele vai ficando esse braseirinho. E vai soltando a fumaça. Para defumar a língua. Só uma pena ali. Devia ter recortado. Ou na própria defumadora. Ou feito por dentro. Mas. Não impede de fazer o serviço igual. Bom dia pessoal. No outro dia. A gente está tirando as línguas. Na verdade. Nós ia tirar ontem. Mas achei que. Precisava ficar mais um pouquinho. O pai tirou a dele ontem. Cada um tem um gosto diferente. Então. A primeira vez. Fazendo a língua do livro. Está louco de bom. Então. Deu 12 linguiças para cada. Para a minha cunhada. Para a gente. E para a sogra. Deu bastante. Deve. Sei lá quantos quilos aqui. Mas pelo preço que está o quilo. Uns 10 quilos de linguiça tem. Ela tem. 10 quilos de linguiça tem. É linguiça para consumo. Se alguém quiser. Perguntar. Vende. Não. Não tem. É muito pouca linguiça. É só para o consumo mesmo. É só para o consumo. É a primeira vez que a gente faz. Até comentei. Talvez comprar. Que agora a gente vai comprar leitão. Só no. A partir de março ali. Finalzinho de março. Porque agora começa a chegar o verão. É muito quente. E dá muita mosca. E daí. É quente. O porco sofre. Né. Então a gente vai comprar. Leitão. A partir de março. É. Até comentei. Comprar talvez. Quatro. Para matar ele. Não tão grande. Que acaba sendo judiado. O porco grande. Dá mais trabalho. Até. Tanto que agora. Consegui matar o batinho. Nem emprestado. Até foi bem melhor. Mas. Quem sabe. Comprar uns quatro. E ir matando assim. É. Mais seguido. E. Talvez. De um. Só fazer. Fazer linguiça. Né. Fazer linguiça. Quem sabe. A gente. Vendo alguma coisa. Né. Mais. Conhecido. Mas. Isso aí. Vamos ver. É. Tem que ver. Como é que vai estar. Para frente aí. Porque. Por enquanto. Ainda compensou. Criar o porco. Mas. Com o aumento. Que está tendo aí. Da ração. Do custo de vida. Quem sabe. Na próxima. E já não. Não compense. Mas. A gente sabe. O que está comendo. Um porco caipira. Criado em casa. É bom demais. Beleza gente. É. O vídeo. Esse vídeo. A linguiça. Acho que vai ficar muito grande. Mas. Acho que a gente. Vai largar tudo. De uma vez só. Eu gostaria que o pessoal. Visualizasse o vídeo inteiro. Só lembrando pessoal. É. Tem que visualizar. É. De dois minutos. A três minutos. Está dando. Trinta e nove segundos. Cinquenta e nove segundos. É muito pouco. Daí o que acontece. O YouTube. Não faz a contagem. Como visualização. Ele tira. Então tem que ser de dois minutos. A três minutos. Para. Para ficar bem certinho lá. Isso. E. Está tendo bastante visualização. Mas não está. Tendo muita inscrição. Então o pessoal ali. Que visualizou. Gostou. Vai lá e se inscreve. Se inscreve. E a gente agradece. Beleza. A hora que for monetizado. O dinheiro. Que for ganhado. É para. Para. Repor aqui. Para o sítio. Como dizem. É para jogar aqui no sítio. Para tratar. Comprar ração. Cuidado do nosso sítio. Aqui mesmo. Não é para. Ah. Para ter mais luxo. É para ter. Coisa aqui em casa mesmo. Então pessoal. Procedem. Que eu estou enchendo muita linguiça. Estou falando demais. Então vamos ficar por aqui. Se inscreve. Compartilha. Comenta. E até o próximo vídeo. Você fuma. Você fuma. E aí E aí E aí E aí E aí E aí